TV Artilheiro Olha, nós não fizemos uma grande atuação Nós já jogamos melhor, já criamos mais Contra outros adversários, que não o Cuiabá Botafogo, América, própria casa Nós criamos mais Mas você em 12 jogos Sair em 7 jogos sem ser vazado Sem sofrer gol é um número muito interessante Mostra a nossa consistência defensiva Trabalhar para melhorar a nossa força defensiva no próximo jogo O Maranhão esteve jogando o Chamusca pelo meio campo Hoje, no centralizado, numa função diferente Você gostou? Acha que ele rende mais caindo pelos lados? Como ele caiu mais no segundo tempo? A característica dele é mais para jogar pelos lados Mas fez um bom jogo por dentro, fazendo a função do Daniel Com uma característica um pouco diferente Um contra um, mais qualificado O Chamusca, o treinador Ruiz Carpini agora há poucos instantes Dizia que merecia o melhor resultado hoje o Cuiabá É a sua opinião também, você concorda? O jogo foi equilibrado Eles não criaram tantas possibilidades Criaram algumas possibilidades em chute de fora da área E um erro nosso defensivo ali no início do segundo tempo Que o Nino Guerreiro chutou na trave Demais foram chutes de fora da área Alguns cruzamentos Também não criou muito O jogo foi muito equilibrado, de muita marcação E a gente foi merecedor pelo resultado Porque a gente foi mais eficiente E uma das oportunidades que nós criamos Nós fomos efetivos e assim o futebol Daniel, é importante uma partida dessa hoje Contra a equipe do Cuiabá Que exigiu mais do Fortaleza Até para um restante de competição? É, e de agora em diante Todas serão assim É a fase aguda da competição Agora vai começar a se definir A vida e o futuro de cada equipe dentro da competição Então a tendência é São jogos mais fortes, mais difíceis Com mais marcação Os adversários se conhecendo um pouco melhor Expectativa Eu já falava antes de jogo É que o jogo fosse muito difícil E foi um jogo difícil Mas conseguimos ser efetivos Conseguimos ganhar os três pontos Isso é muito importante para nós nesse momento A gente dá um passo Muito grande Para se aproximar do nosso objetivo Que é a classificação para a próxima fase da competição Daniel Sobralense fez falta, Marcelo Chamusca? Olha, eu nunca gosto de lamentar a ausência Mas é um jogador importante E hoje era um jogo de flutuação De movimentação Em que a característica do Daniel Se encaixava bem Mas vamos trabalhar com o departamento médico Para ver se a gente já pode contar com o Daniel Para o próximo jogo Ô, Chamusca, você falou Os clubes estão se conhecendo Você vai mudar de estratégia Ou tem várias estratégias Para que o Fortaleza não passe Determinados momentos difíceis, não? Não, os momentos difíceis Independente da estratégia Vão acontecer Pela necessidade de cada clube Hoje, por exemplo O Cuiabá Vem fazer um jogo De tudo ou nada De vida ou morte Eu acho que eles sabiam Sim, eu acho que ele tem muito mais para dar do que ele deu hoje Ele errou alguns passes Errou alguma questão de posicionamento Pelo tempo que ele ficou inativo Essa coisa de sair e voltar Jogou lá em outra condição Então, pouco a pouco ele vai adquirindo o ritmo dele É um jogador importante para nós Hoje, por exemplo O Villa ganhou de 1 a 0 para o Águia de Marabá Com gol no início do jogo Então, vai ser muito difícil para todo mundo E agora é a fase aguda da competição E a gente se preparar bem a cada jogo Para poder continuar merecendo os nossos resultados E continuar vencendo Porque é importante a gente continuar como líder da competição TV Artilheiro